Sara Linhares Eu sou a Giotta legalizada, eu sou a Giotta valida, eu vim cobrar o seu atraso, eu não aceito, sua desculpa sendo humilde, quem? A culpa, seu copio, sua conduta, cê vai me chamar de puta, eu tô cobrando, cara, olha, cê só tem ideia curta, tô fazendo long, cê só vê metragem curta, curta ou não, a vida é curta, não corta ela na regra esperando, que alguém te curta, não custa, não é me deixar Eles vêm de verde e amarelo, e a gente é amarelo de fome Vantajanta legalizada, eu sou a Giotta valida, eu vim cobrar o seu atraso, eu não aceito, sua desculpa, se cê não viu, de quem a culpa, seu copio, sua conduta, cê vai me chamar de puta, eu tô cobrando, cara, na hora, cê só tem ideia curta, tô fazendo long, cê só vê metragem curta, curta ou não, a vida é curta, não corta ela na regra esperando, que alguém te curta, não custa, não custa, não custa, não custa, não custa Mas o silêncio é que eu transfiro Ideais, transfiro por dois reais Transformei sua idade É minha paz, é que eu tenho ódio de paz Sou meu pai de Galatasar em Dubai Tamba tu se não me vai, vai não É seu remédio, é seu fim de butterfly Tô fazendo transfusão, sem streaming confusão Não entender o movimento, não entende revolução Nosso sangue é sagrado, grande do sacramento Eu fui meu próprio movimento, eu movimente até aqui Movimento, eu vai cair, diz que não, viu, morris Movimento é agente de pobre, você ri Gangue do sacramento, eu também do sacrifício Matando mais um povo, antifascista é meu serviço Gangue do sacramento, eu fui meu próprio sacrifício A luta vem do povo, a barba, se dergou Eu trago caça de paz, a guerra de maços, torno imortais Um trago, fumaça letal, e tudo que sobrou Com o reinado de Deus mortal Cuspiram na pele, feta de risco e adoro Verbo de chamo de lito, cuspiram na pele Feta de risco e adoro, um verso Favelado na crise real Se obter de Cristo, onde vacina Sacina, 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 caixina, caçona O fete, o herói, o capitão e o capital Cumula pontos no hospital Sigo matando o porto, meu mestre é marejado Sou puxevique de pux fechado Pui importado de pux cerrados De pux cerrados Pui cerrados nasceram em caixões fechados Pui cerrados até que não tenha caixões fechados Enquanto bati um panela por causa de gasolina Eu tava batendo os braços pra suver que ironia É pão e paz, é pitocopo, é jazz, olá que jazz Chamando revolução, sou a Alexandra Como sai, esquina serigosa Eu sinto o perigo chegando As águas de mar secadas Verão continua queimando Esquina serigosa Eu tô o perigo chegando As águas de mar secadas Verão continua matando Fazendo sacrifício Matando o mais importante Fascistema é o serviço Gangue do sacramento é o furo próprio sacrifício A luta vem do povo Matando fascistema é o vício Gangue do sacramento é o serviço Matando o mais importante Fascistema é o serviço Gangue do sacramento é o furo próprio sacrifício A luta vem do povo Vem de nós Qualquer luta que não vier de nós Não causa revolução Então, nosso sangue é sagrado sim Nosso sangue é sagrado Nosso sangue é sagrado A luta vem do povo E nós veio lá de APGO Então, licença pra chegar APGO tá na casa Nosso sangue pulsa CL aparecida, tá ligado? O que sabe é essa? A todas as quebradas CL aparecida Tem que saber chegar CL aparecida Tem que saber chegar CL a minha vida Pedindo paz A todas as quebradas CL aparecida CL a minha área Tem que saber chegar Tem que saber chegar CL aparecida Tem que saber chegar CL a minha vida É tem que sobe É tem que desce É tem que falar Nós lançamos assim agora, ó CL aparecida Dando continuidade ao movimento É trem que sobe É trem que desce APGO Onde tudo acontece É song que sobe Mané que desce O hip hop vive no meio O tempo é Paga de vida louca Tem cheira de trinta boca Maior é o trem Que trampa Pé cheia a boca Meus versos vêm de trem Pra tirar os menor da boca Mordei nesse piqui As ideias que errosam Centrando com o nosso parque Fazendo música A linha da pesadosa Chuca, o sol tem parqueção Mas brava é canderson Local de conversão Faço correndo o cerrado Faço chuva, a liveira Precente centralizar a cultura Remendo essa postura Me resume a viola Ou macu, tudo de macu Ou macu, eu pica a mão Ou me macu, eu me agulho Nós é macu, nós é rua Nós é rap, é rap É rapado E o rap é meio duro Mas não se inventaria Se eu joguei na minha rua Sonhando calua Vivendo na rua Se sonhos são feridas O rap é minha atadura Me lanço uma de dores Eu virei altruista Se sonhos são feridas Acho que eu sou uma doquista Me chamo de idealista Tenho ideia, é pessimista Me contrata, vai dar muito Você não me foge de pista Tô cobrando tudo da pista Se eu grito, vai dar muito Eu acho que eu sou uma doquista É funk sopa, é drink dance É funk sopa, é drink dance É funk sopa, é funk dance O hip hop vive no meio do centro-oeste É drink sopa, é drink dance É funk sopa, é funk dance O hip hop vive no meio do centro-oeste Pode crer que no centro-oeste Tem rap, tem samba No centro-oeste tem MPB E a gente é muito mais Do que esterotipo ou por aí Então o hip hop vive aqui na nossa terra Pode crer? Obrigado.